Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um Diário da Dieta e esse Diário da Dieta é muito, muito especial porque vai ser a primeira semana da minha vida que eu vou tentar me alimentar muito bem com alimentos de verdade, com coisas da natureza, com coisas boas porque até então os meus Diários da Dieta eram todos cagados, né? Eu fazia as coisas tudo errado, eu emagrecia, mas eu tava fazendo errado mas agora eu vou fazer certo porque eu tenho acompanhamento de um profissional, o Rafael Araújo, vou deixar o contato dele aqui embaixo e eu gravei um vídeo extra de Diário da Dieta nessa semana, vou deixar o link em algum lugar então assiste esse vídeo que vocês vão entender porque que esse meu Diário da Dieta vai ser diferente agora eu tenho acompanhamento de um profissional, agora eu vou fazer tudo certo, agora o negócio vai que vai! Essa quantidade de chá de hibisco que eu fiz, vou voltar a tomar, vi que é boato esse negócio de infertilidade é um pouco mais difícil de engravidar enquanto você estiver tomando, mas você parou de tomar normal, ele não deixa infertil e eu vi que eu estava fazendo errado, eu estava colocando muito hibisco na verdade é pra você colocar uma colher de chá em um litro e aí eu fiz isso aqui, vou tomar durante o dia e eu fiz quase 19 horas de jejum intermitente tomei um limão assim que eu acordei espremido na água e agora eu estou fazendo a minha primeira refeição aqui está uma abobrinha que eu refoguei na banha, ela está com pimenta do reino e sal e aqui eu estou fritando dois ovos na banha também, no fundo da panela que eu fiz essa abobrinha olha só, ficou pronto, dois ovos, a abobrinha tudo da banha e o Tetê está me acompanhando nessa primeira refeição e onde eu estou de novo, eu estou no Outback que é meu restaurante preferido, vocês já sabem e vim aqui com os meus primos e tal mas eu vou seguir a dieta, eu não vou burlar igual burlei na semana passada eu vou seguir igual eu segui que vocês viram aí no primeiro diário da dieta é o que é o coaching que está me ajudando ele já me ajudou aqui, o que eu devo pedir no Outback é basicamente a mesma coisa que eu pedi da outra vez que eu fiz a dieta, vocês vão ver olha aqui, pedi um chá sem açúcar e eu não estou comendo pão olha gente, aqui está uma coisa da salad olha aqui meu prato, é uma tilápia com brócolis e tem um molho aqui que tem, sei lá, shampoo e eu vou roubar os bacon com o meu primo hoje é terça-feira, já tomei meu limão espremido com água que segundo o Rafael poderia ser também uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio diluído em água podia ser também um pouquinho de vinagre de maçã eu prefiro o meu limãozinho e eu fiz 17 horas de jejum e venho ver minha primeira refeição aqui estão dois ovos com sal do Himalaia e pimenta do reino aqui está alface romana, quatro tomates e um queijo mussarela derretido por cima duas fatias de queijo mussarela e o chá de hibisco geladinho aqui está uma refeição totalmente low carb vou comer agora o torresmo que meu pai fez olha só, vou comer quatro quadradinhos desse chocolate o Rafael liberou para eu comer e eu já tinha mostrado ele para vocês no vlog anterior e meu pai comprou ele que bom que meu pai comprou porque é mó caro e aí quero saber quantas calorias eu perdi no treino de hoje foi pouquinho hoje, 342 olha só, minha última refeição do dia, está aqui uma bisteca repolho, salada de alface, tomate e mussarela de búfala e aqui está um chá verde depois da janta a cara da pessoa não se assusta hoje é quarta-feira eu acabei de fazer 19 horas de jejum não fiquei com fome, fiquei ótima isso que importa e eu acabei de voltar do mercado e eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei tudo com a ajuda do Rafael que é o coach que está me ajudando e tudo que eu falar aqui eu vou falar por cima então se vocês quiserem informações mais detalhadas ou um auxílio aí no emagrecimento alimentação de qualidade conversa com ele, o contato dele está tudo aqui embaixo ele é solícito, ele é um excelente profissional vem ver aqui as coisas que eu comprei olha só, comprei bisteca de porco gente, carne de porco é a minha carne preferida mais barata que a de boi muito saborosa e ela é super cheia de vitaminas de coisas boas é uma coisa natural aí aqui tem patinho moído costelinha suína que é o que eu vou fazer hoje aqui tem shimeji que é muito bom comprei mexilhão eu amo mexilhão amo, amo comprei rabo de porco eu amo fazer rabo de porco no feijão ou na feijoada mas eu não vou fazer nem no feijão nem na feijoada vou ter que usar ele na água mesmo amo, 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 amo aqui tem espinafre olha o tamanho desse maço de espinafre minha gente bom, bem verde escuro tem bastante vitamina aqui tem um brócolis que eu vou assar ele hoje no jantar junto com essa costelinha maravilhosa abobrinha, muito bom chocolate 70% eu posso comer 4 quadradinhos dele por dia na verdade eu vou consumir durante a noite todos esses detalhes o Rafael pode explicar pra vocês eu vou falando aqui no vídeo as coisas meio por cima e tal aí aqui tá mirtilho muito bom as frutas as berries, né que são todas essas frutas vermelhinhas assim tipo morango mirtilho framboesa amora são frutas muito boas e o morango hoje tava em promoção no mercado olha quantos que eu comprei tava por menos de 2 reais tava tipo 1,90 e aí eu posso comer meia caixinha dessa de noite junto com o meu chocolate eu acho que eu vou congelar uma boa parte desses morangos porque não vou dar conta de consumir todos eles tão bem magos agora eu vou começar a preparar a minha refeição olha só aqui eu já derreti a banha a banha que eu mesma fiz mas podia ter comprado pronto desde que fosse uma banha de porco 100% natural, tá nada de banha vegetal ou com adição de coisas erradas só banha pura aí aqui tá a banha e eu vou refogar meu shimeji inclusive eu não quero que ninguém fique reparando que meu fogão tá sujo que ele tá sujo mesmo ontem eu cozinhei não tive tempo de limpar mas enfim ninguém tem nada a ver com isso tá foda-se enquanto eu preparo minha primeira refeição aqui ó o shimeji tá refogando na banha eu vou tomar o meu limão espremido não fiz careta minha primeira refeição gente olha aqui ficou pronto o shimeji refogado na banha com pimenta do reino e sal e dois ovos também com pimenta do reino e sal muito, muito saudável vou colocar a costelinha no forno pra começar a preparar meu jantar antes que vocês me perguntem a única coisa que tem aqui nessa costelinha é sal rosa do Himalaia mas podia ser qualquer sal tem pimenta do reino coloquei louro assim que ele dá um cheiro maravilhoso vinagre de maçã eu vou tampar no alumínio vou deixar no forno por uns 40 minutos vou esquecer ele no forno depois eu tiro do forno pra dourar e na hora que eu tirar do forno vou colocar os brócolis aqui minha janta ficou pronta ó, pedaço de costelinha talvez eu pegue mais não sei, vou comer primeiro e o brócolis o brócolis não ficou muito bom não ficou meio amargo e depois da janta eu estou liberada pra comer tudo isso aqui de morango e 4 quadradinhos desse chocolate aqui 70% e essa é a minha dose de carboidrato de hoje poder dormir bem e aí na hora que me der fome porque isso aqui ele é metabolizado muito rápido pelo organismo se me der fome eu vou estar dormindo então não tem problema 4 quadradinhos não vou comer esse pedaço aqui olha só gostei muito não gostei muito não hoje é quinta-feira eu fiz criolipólise vou deixar aí o vídeo pra vocês verem ó Caroline explica pras meninas o que que é isso hoje a gente vai fazer a criolipólise que é um tratamento que ele vai congelar as células de gordura então a gente vai pôr ele na região ele dá uma sugada nos primeiros 2 minutinhos ele vai esquentar e aí ele começa a esfriar até chegar a menos 8 graus menos 9 aí depois o organismo vai eliminar essa gordura congelada isso aí ele vai eliminando essa gordura que fica cristalizada começa como se fosse um processo inflamatório e o organismo vai eliminando essas células de gordura é hoje hein meu povo é hoje olha aqui colocou a manta e agora vai sugar meu Deus olha só tá puxando a banha se eu pegar de lado dá pra aparecer é doutor vendo aqui ó tá aparecendo é ele que decide o tanto que ele vai puxar ou você? ele eu controlo a pressão que ele vai pôr mas ele puxou bem puxou mas também enquanto ele tá com essa luzinha vermelha ele tá quente aí daqui a pouco ele fica verde é que ele começa a esfriar ah meu Deus que sensação estranha olha só a banha entrou aqui dentro bem a pochete que é o que mais me incomoda nessa vida aí ele deu uma leve esquentadinha agora ele tá começando a gelar não dói não por enquanto não tá doendo é uma sensação bem de boa acabou foram 45 minutos de sofrência mentira doeu nada de boa eita viado ai tá muito gelado fica bem gelado vou falar tchau pra ela daqui 3 meses a gente vê o resultado não é? mais ou menos começam uns 20 dias já dá pra ver o começo e a gente continua fazendo as dredades tudo certinho pro resultado vir mais rápido e é um tratamento estético aí eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês pesquisarem melhor vou deixar o link da esteticista Carolina que tá fazendo comigo quem for de Mogi das Cruzes fala que é minha seguidora tem desconto e a criolipólise consiste no congelamento da gordura e ai depois ela vai ser eliminada naturalmente pelo corpo resultado em até 3 meses e tal e eu estou empolgada em qualquer procedimento estético aí que pode me trazer alguma coisa boa eu tô acreditando e vou tomar agora o meu limãozinho puro tem uns que são mais azedos do que os outros não entendo gente quem diria que um dia eu estaria indo no mundo verde fazer comprinhas não é mesmo eu comprei mais desse chocolate aqui que eu mostrei no último diário da dieta eu fiquei alucinada por esse chocolate sério não é por conta de dieta não é a dieta que eu tô fazendo e na verdade eu quero ter um estilo de vida uma alimentação de qualidade infelizmente ele é caro aqui ó tá vendo ele custa R$17,90 ele realmente é caro mas se eu for parar pra fazer as contas eu gastava muito mais do que isso comendo traquinas comendo fandangos comendo cheetos comendo o caralho a quatro praticamente o único petisco que eu tô comendo então eu gastar R$17,90 numa barra dessa da qual eu posso comer uma fileira por dia isso aqui vai me durar quase uma semana em uma semana eu gastava mais de R$17 com cheetos traquinas e tudo isso então se você for parar um pouco e analisar ele realmente é caro pra ser um produto mas se você for pensar que você tá trocando a sua alimentação você não tá gastando mais caro nessa troca a troca se bobear tá até saindo mais barata porque eu fui no shopping hoje não tomei uma casquinha do McDonald's eu não comi um choquito eu não comi nada eu só comprei isso e voltei então eu tô gastando muito menos com petiscos do que eu gastava antes então sim ele é caro mas no geral acaba saindo barato isso aqui sim eu achei muito caro é uma farinha de amêndoas eu quero fazer aquele pão lá que a minha sogra me mandou lembra que eu já mostrei pra vocês e eu vou fazer eu vou gravar o vídeo agora tá mas eu vou vai pro ar outro dia não junto com esse R$34,90 eu achei um absurdo um absurdo mas eu comprei porque eu tava querendo comprar às vezes ele dura bastante né eu vou ver a receita vai então um pouquinho mas eu já pedi uma dica aqui no meu stories e já me falaram que na zona cerealista de São Paulo é bem mais barato e dá pra comprar pela internet então é isso é tudo uma questão de pesquisar também deixar de consumir adoçante açúcar pra eu consumir apenas o xilitol ele é muito caro uma lata do tamanho de uma lata de nescau tava uns R$50,00 eu acho e aí eu comprei só isso aqui pra eu provar R$1,50 o sachê pra eu provar mesmo eu quero quero ver diz que não tem diferença nenhuma né então antes de eu comprar o grandão eu vou comprar isso aqui é caro é caro mas pra que que eu vou usar o açúcar gente vou colocar só no meu cafezinho eu tomo uma xícara no máximo duas por dia também não é isso que vai me ferrar a gente vai comprar coisa saudável tem gente que tem mania de achar que algumas coisas desse tipo são caras e tal então já desiste fala aqui que é só coisa pra rico não gente não é só coisa pra rico porque eu vou falar a verdade isso aqui não é barato isso aqui não é barato não é nada barato nada disso é barato só que a gente compra e não questiona aí quando você vai comprar um negócio desse você vai falar que é caro mas eu falei tudo é caro dizem que ele não tem diferença nenhuma de gosto com açúcar que ele é igualzinho ao açúcar eu achei bom não tem gosto de adoçante mesmo só que eu comprei dois saquinhos e eu acho que eu precisaria de mais um eu gosto de café bem doce me julguem ainda mais quando é expresso piora ainda agora eu vou fazer minha primeira refeição olha só gente depois de 18 horas de jejum que refeição maravilhosa aqui são mexilhões eu deixei temperado de ontem pra hoje com alho, cebola, tomate salsinha, sal e agora eu finalizei com azeite deixei nessa tapoeira e eu vou comer na tapoeira mesmo comer tudo gente o Rafael acabou de puxar minha orelha ele falou que essa farinha de amêndoas que eu comprei é pra madame que eu tenho que ser das cavernas e que o melhor jeito é você comprar a própria amêndoa e você processar ela em casa bater no liquidificador qualquer coisa e fazer a sua própria farinha sai bem mais barato e tal e é isso eu vou seguir a dica dele mas é que eu tava lá no mundo verde eu vi queria fazer a receita mas não vou pra comprar essas coisas caras e o Rafael tá me falando aqui que ele não é polícia de comida então não é que ele me liberou apenas uma fileira do chocolate eu posso comer assim quanto que eu quiser mas ele me recomendou comer essa fileira pelo menos nesse começo aí já que eu tava fazendo muita coisa errada então vou começar a fazer as coisas mais certinhas pra dar um resultado assim depois eu posso comer quanto eu quiser desse chocolate porque é um chocolate de boa qualidade é isso que ele prega e é isso que a gente deve seguir da gente se alimentar bem comer comidas boas então depois que eu já tiver certinho nessa minha alimentação eu posso sim comer esse chocolate né porque ele é um chocolate muito bom não precisa mais ficar apegada a uma fileira duas fileiras eu simplesmente vou poder comer olha aqui pra beber acompanhar meu jantar é uma água com gelo peguei dois moranguinhos piquei dei uma leve espremidinha ao invés de fazer um suco consumir desse jeito porque é bom vai menos fruta consequentemente tem menos carboidrato e você acaba consumindo muitas coisas boas que tem aqui no morango olha aqui duas bestecas alface tomate olha que coisa boa hein pra jantar hoje é sexta-feira vocês viram que ontem eu fiz a criolipódia resultado definitivo mesmo é só daqui 3 meses e os primeiros resultados daqui tipo 2 semanas então e hoje eu fiz 16 horas eu acho de jejum então vem ver aí como é que vai ser a minha quinta-feira ao invés do limão hoje eu vou tomar um pouquinho de bicarbonato com água ele tem um efeito bem parecido nosso estômago vai neutralizar tudo deixar tudo maravilhoso isso em jejum tá aqui tem 2 ovos um tiquinho de farinha de amêndoas queijo ralado e sal passei manteiga aqui e presunto parma também essa é a minha primeira refeição do dia faz 4 horas depois que eu fiz a minha primeira refeição e eu estou aqui na casa dos meus pais eu acabei de comer 8 castanhas de caju eu não filmei porque eu esqueci agora tá no meu bucho tá bom só pra falar que eu comi o ideal seria que eu não tivesse comido esse lanchinho mas o que que acontece a minha primeira refeição não foi boa eu não comi todo aquele negócio que eu fiz porque ficou muito ruim eu errei no sal coloquei muito sal não consegui comer e não deu tempo de eu fazer outra coisa porque eu já tava atrasada pra sair se a minha primeira refeição tivesse sido muito boa eu não teria comido eu aguentaria até o horário do jantar mas foi uma refeição ruim então por isso que eu comi as castanhas olha aqui minha janta dois contra filés frango macarrão de palmito repolho ovo de codorna e rabanejo e um gilom hoje é sábado depois de quase 20 horas de jejum eu estou aqui preparando minha primeira refeição eu não tomei meu limão hoje porque olha só acabou o limão e eu não vou tomar o bicarbonato de sódio que eu tomei ontem e eu não gostei e aí eu vou pegar aquele brócolis aquela abobrinha que eu tô refogando e vou jogar em cima disso aqui é alface americana mussarela de búfala três aspargos eu não to com vontade de comer coisa pesada sabe eu to com vontade de comer coisa leve então por isso que eu vou comer praticamente só legumes e aqui eu to refogando uma abobrinha com brócolis no alho e banho de porco eu vou comer muito bem nessa minha primeira refeição porque mais tarde eu vou no aniversário de um amigo e eu não sei o que vai ter pra comer mas eu sei que eu não vou fazer dieta no aniversário porque eu to louca pra comer tudo gente olha aqui como ficou coloquei a abobrinha e o brócolis em cima do prato e adicionei dois tomates cereja e uma aguinha pra acompanhar não comi tudo a única coisa que eu comi tudo foram os aspargos e a mussarada de búfala ai gente eu não gosto disso eu sabia não gosto de alface não gosto de salada eu gosto de sisa sala de salada de maionese agora eu vou comer alguns morangos não sei acho que eu vou comer uns seis moranguinhos tem pouquíssimo carboidrato e eu vou comer logo depois dessa minha primeira refeição tá não é lanchinho não já come logo em seguida já é sábado de noite e tamo indo no aniversário de um amigo nosso e isso é a única coisa hoje que tá me deixando feliz porque eu vou comer a janta de ontem o que eu comi tava muito ruim eu fiquei muito estressada não comi meu chocolatinho meio amargo ontem de noite justamente porque hoje eu ia no aniversário e sabia que eu ia comer e o meu almoço ai foi salada e tal eu não gosto muito comi só a metade tava empolgada mas e ai o meu dia hoje ontem de noite tá bem difícil bem mal humorada bem chateada e ai o Rafael falou pra mim vai na festa come relaxa depois amanhã no dia seguinte você corre atrás do prejuízo bebe bastante água eu comi bem hoje a única coisa que eu comi além do que eu vou comer na festa eu comi bem e ontem de noite também então não vai ter maiores problemas eu comer o que eu quiser hoje na festa então vocês vão ver o que eu vou comer que eu não sei o que vai ter cheguei em casa preciso conversar um pouquinho com vocês comi dois mini hot dogs eu comi muito salgadinho tipo eu comi coxinha sabe aquelas coxinhas assim pequenininha bolinha de queijo eu devo ter comido sei lá cinco bolinhas de queijo três coxinhas uns três risoles aí eu comi meio pedaço de um bolo de chocolate e comi meio brigadeiro eu comi vários docinhos assim meio não tomei coca e tomei muita água antes de eu começar a dieta só nessa semana que eu tô fazendo ela certa nas outras primeiras quatro semanas eu fiz tudo cagado mas assim eu já tava comendo menos e tal e eu comeria muito mais do que eu comi hoje o que eu considero a melhor parte foi que eu não tomei coca eu tomei água então de todas essas coisas erradas a água foi certa então tá bom né e eu passei o dia sem comer praticamente nada né eu só comi a primeira refeição depois do jejum que foi aquela saladona e tal mas assim eu comi super bem não comi chocolate depois mesmo 80% nem nada mas gente eu tava muito mal hoje sério eu quase quase chorei por causa de comida vocês acreditam eu passei a semana muito bem muito bem mesmo nem parecia eu tava fazendo dieta sabe eu tava muito feliz seguindo as dicas lá do Rafael comendo tudo muito bem comendo carne comendo ovo comendo vegetais fazendo tudo certinho e eu não sei porquê ontem à noite e hoje cedo foi muito difícil eu pensei pra jantar com os meus pais num lugar aqui e aí eu fui pegar a parte da comida por quilo obviamente porque é mais fácil pra você escolher o que você vai comer e é um lugar que tem lanche tem coxinha tem muita coisa boa que eu amo e aí eu peguei a parte da comida por quilo enfim tudo bem mas tudo que eu peguei estava extremamente ruim ou seja eu não comi nada acabei comendo dois bifes e aí quando eu cheguei em casa eu não comi o meu pedaço de chocolate que o Rafa falou que eu podia comer um pedaço por dia e tal na verdade ele falou que eu como o quanto que eu quiser mas ele me aconselhava a comer um pedaço por dia e aí ontem eu não comi porque eu sabia que hoje eu ia numa festa e eu não queria fazer dieta na festa então eu não comi ontem fiquei muito frustrada eu fui dormir pensando em comida eu fiquei na cama acredito que uma hora pensando em comida daí hoje eu acordei coloquei aquela salada no prato estava bonito e tal mas cara não adianta eu não gosto de salada eu gosto de cheetos eu gosto de salada de maionese gosto de salada de fruta gosto de salada cisa eu não gosto daquele tipo de salada que eu fiz e aí foi muito frustrante hoje foi bem difícil desceu pra mim eu tô de Chico semana passada eu tava de TPM essa semana agora eu tô de Chico e foi muito ruim não sei meus hormônios meu humor eu cara quase chorei tipo meu olho encheu de lágrima de raiva de nervoso por eu não estar conseguindo comer e é foda como que a gente é dependente da comida como que a comida deixa a gente triste porque ontem eu saí pra jantar com os meus pais com a minha irmã tudo e mesmo tendo saído com eles sendo conversado foi uma bosta porque a comida a comida que eu comi foi uma bosta então tipo tudo é gira em torno da comida pelo menos pra mim e eu acho que o mais difícil é mudar isso porque de barriga cheia eu tô mas o problema são os costumes mesmo e tal essas coisas que é difícil da gente mudar uma coisa que já tá enraizado na gente né é foda é foda mas vamos seguindo né fiquei feliz pelo tanto de coisas que eu comi estou me sentindo bem feliz agora e gostaria de comer mais um monte de coisa aqui em casa muita coisa eu gostaria de comer mas eu não vou comer e segue a vida não sei se vocês perceberam mas essa semana eu malhei só duas vezes a terceira vez eu cancelei nem lembro porquê e agora estamos na praça eu trazei do Agatinha pra passear tinha ficado de Chico ah é verdade eu cancelei porque eu tinha ficado de Chico mano e era bem no dia que eu tava de Chico sério quando eu ficasse não tem condições de eu malhar porque eu não tenho força ou eu ia desmaiar ou ia sei lá ia ter que conseguir uma fralda qualquer porra e viemos trazer a Little Cat pra passear e a gente passeia também né tanto é que eu tô aqui lindamente com o meu tênis deixa eu te mostrar uma coisa gente essa camiseta aqui uma vez que eu usei essa camiseta estava justa em mim ó tá larga tá vendo ó tá larga vou quebrar meu jejum de 19 horas com esse torresmo maravilhoso que meu pai fez muito saudável muito bom olha aqui minha comida ó tem um bife tem carne com molho carne moída torresmo alface com queijo água com limão hoje faz uma semana que eu falei oi meninas e meninos tudo bem com vocês é segunda-feira eu vou finalizar meu diário da dieta e eu acabei de me pesar e eu estou pesando 60 quilos e 600 isso significa que desde o meu primeiro diário da dieta eu perdi 4 quilos ou 3 e 900 não lembro agora mas enfim eu estou muito feliz e antes eu tava fazendo tudo errado como vocês sabem nessa semana eu fiz tudo certo eu estou com o Rafael Araújo me ajudando e gente como ele me ajudou ele me ajudou demais eu fiquei muito feliz nessa semana por conta do resultado vocês viram aí que eu desabafei né no sábado eu tava bem triste foi um dia bem difícil pra mim mistura mesmo de sentimentos né a gente fica triste por não tá comendo o que a gente quer por tá morrendo de vontade por tá frustrado por tá um infinitas coisas mas logo depois a gente fica feliz por a gente ter conseguido por a gente ter se superado é realmente uma mistura de sentimentos é raiva ódio felicidade tristeza alegria mas colocando na balança sem dúvida nenhuma é muito mais alegria afinal de contas eu só passei um dia muito péssimo aos outros dias eu estava muito bem e o Rafael Araújo me ajuda demais 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 qualquer dúvida que eu tenho eu pergunto pra ele ele não demora pra me responder e no dia que eu estava mal ele me mandou vários áudios muito bons tipo me ajudando dando conselho e tal então eu realmente indico que vocês procurem a ajuda dele caso vocês estejam querendo emagrecer teve muita gente que me perguntou no vídeo extra que eu soltei nessa semana ou nas redes sociais se ele cobra gente é uma pergunta muito muito cretina perguntar se a pessoa cobra porque você já viu alguém trabalhar de graça você conhece alguém que trabalha de graça você conhece alguém que presta um serviço pra um desconhecido e não cobra nada no caso dele que presta serviço pra centenas de desconhecidos se ele ficasse só prestando serviço e ajudando os outros ele não teria tempo de trabalhar e ele faria o que? viveria debaixo da ponte então sim ele cobra esse é o trabalho dele mas é um valor gente que vocês não vão nem acreditar porque todo acompanhamento é via whatsapp então é uma coisa muito moderna muito fácil né porque ao mesmo tempo que você não tá na frente da pessoa você pode conversar com ela praticamente 24 horas por dia então é um acompanhamento realmente lado a lado mesmo que via whatsapp então conversa com ele chama ele aí lembrando que eu não estou fazendo propaganda dele nada disso eu tô falando dele porque eu quero porque eu acho bom é um conselho meu pra vocês que me seguem que eu considero que são pessoas próximas de mim considero meus amigos e tal então eu tô dando um conselho de amigo tá eu não tô eu não tô fazendo uma propaganda aí iludindo ninguém nada do tipo então é isso gente tô finalizando o dia da dieta muito feliz porque foi a primeira semana na minha vida inteira que eu comi bem que eu comi comida de verdade que eu comi muita carne que eu comi verduras legumes que eu comi só coisas da natureza só coisas das quais o nosso corpo realmente precisa o nosso corpo lá nas épocas antigas era disso que ele se alimentava então eu tô muito muito feliz mesmo nas outras semanas eu tava fazendo dieta também eu tava sofrendo tava emagrecendo tava feliz mas eu não tava fazendo a coisa certa nessa semana eu fiz tudo certo então eu tô muito feliz porque é uma vitória é uma conquista gente eu tô muito feliz sério eu tô muito feliz apesar de ter chorado apesar de ter ficado com raiva mas hoje agora nesse momento essa semana tô feliz pra caralho e é isso até o próximo diário da dieta e até terça-feira que vem beijo tchau